Os loiros precisam estar atentos ao cabelo do milho na hora da colheita. Pois é, e você que vai comprar também precisa ficar de olho, hein? Sim, porque é a cor do cabelo que indica de que maneira você vai usar o milho. Quando ele está com o cabelo mais rosa, o loiro, ele está mais para passarinho, ou seja, ele está começando a amarelar. Está mais verde do que esse aqui um pouquinho. Aí como ele começa a ficar com o cabelo de ruivo para mais escuro, mais seco, igual esse aqui assim, ele já está mais para cozinhar. Cabelo preto, ele está bem puxado para a papa. Soltando o cabelo, o pessoal fala. Quase igual esse aqui, esse aqui está soltando o cabelo. Espera lá, vamos ver se eu entendi, Alex. Esse da ponta mais clarinho está começando a ficar bom para cozinhar, certo? E aí esses outros dois já estão no ponto certinho para cozinhar. O do lado, mais ruivinho, está ficando no ponto para fazer papa ou pamonha. E o último, mais firme, mais amarelinho, com o cabelo mais escuro, está perfeito para fazer uma pamonha delícia. Tchau. 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 Tchau.